Se fala que ame, eu tô mentindo, menina, eu sou artista, focada e capacitada, em tacar forte nas mãos E hoje eu sofri por amor, mas não sofro mais, agora o Tua Tua Bip, exalando o corpo do pai Exalando o corpo do pai, do pai Pode ir pra gente repetir na minha cama, joga essa roupa, tá na minha direção piranha Sabe que é certo